Oh, oh, pancadão, por favor! É surreal pra mim, sempre escuro caminho e vou até o fim Nunca vi nada igual, ou em lugar nenhum Quando você passa o coração faz tum 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 Quando você passa o coração faz tum 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 Quando você passa o coração faz tum 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 Quando você passa o coração faz tum 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 Quando você passa o coração faz tum 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 Quando você passa o coração faz tum 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 Quando você passa o coração faz tum 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 Quando você passa o coração faz tum 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 Quando cê passa, eu fico assim Eu fico, ah, eu não Me dá um creme líquido Ou algum piripaque Chego a ter ziquisir Na beira de um ataque Paralisador, tobolador Olhando pra você Paralisador, tobolador Quando eu venho te ver Não posso acreditar É surreal pra mim Sempre escuro o caminho E vou até o fim Nunca vi nada igual Ou em lugar nenhum Quando você passa o coração Faz tum 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 Quando você passa o coração Faz tum 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 Quando você passa o coração Faz tum 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 Quando você passa o coração faz tum-tum-tum-tum Quando você passa o coração faz tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum Oh, pancadão, por favor! Quando cê passa, eu fico assim Eu fico, ah, eu fico Quando cê passa, eu fico assim Eu fico, ah, eu fico Quando cê passa, eu fico assim Eu fico, ah, eu fico Quando cê passa, eu fico assim Eu fico, ah, eu fico Não posso acreditar, é surreal pra mim Sempre escuro o caminho e vou até o fim Nunca vi nada igual, ou em lugar nenhum Quando cê passa, eu fico assim Eu fico, ah, eu fico Quando cê passa, eu fico assim Eu fico, ah, eu fico Quando cê passa, eu fico assim Eu fico, ah, eu fico Quando cê passa, eu fico assim Eu fico, ah, eu fico Me dá um feminique Ou algum pedipaque Chego a ter ziquizirar Na beira de um ataque Paralisado, tô bolado Olhando pra você Paralisado, tô bolado Quando eu venho te ver Não posso acreditar, é surreal pra mim Sempre escuro o caminho e vou até o fim Nunca vi nada igual, ou em lugar nenhum Quando cê passa o coração faz Quando cê passa o coração faz Quando cê passa o coração faz